Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esther capítulo de número 4 e versículo de número 16 que diz assim Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais em bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer pereci, então se foi Mardoqueu e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Esther estava se posicionando diante daquela luta, daquela tempestade, daquele decreto daquele vento que estava se levantando contra ela e contra o seu povo Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de se posicionar, eu não sei o que é que você está passando, a vontade de retiparar, a vontade de desistir a vontade de retroceder, mas você não vai fazer isso, você vai se posicionar aleluia, como aquele, como aquela que o Senhor chamou para uma grande obra lida, lamandarastudecanda porque Esther não se untou no trono, porque ela era a mais bonita a mais bela, aleluia porque ela tinha uma boa eloquência porque ela era filha de príncipes até mesmo porque ela não era ela era cativa, aleluia, ei Deus me trouxe aqui para te dizer, você não caiu de paraquedas onde você está, aleluia não é porque você é mais bonita, não é porque você tem família influente, porque você não tem foi Deus que te colocou onde ele te colocou pessoas aqui estão dizendo, eu vou retroceder, eu vou desistir, porque por um tempo, aleluia, a Bíblia diz que Esther também pensou dessa forma, por um tempo Esther disse para Mardoke, diz para ele que eu não posso fazer isso diz para ele que eu não fui convidada para estar com o rei, e ele sabe que sem ser convidada, ninguém pode ninguém pode estar na presença do rei sem ser convidado, e durante 30 dias, eu ainda não fui chamada para estar na presença do rei mas a Bíblia diz que, aleluia Mardokeu disse para ela, quem sabe por esse tempo você não foi chamada aleluia, quem sabe não é com esse intuito que Deus te colocou no trono não pense você que se você não se levantar não vai vir socorro para nós, porque vai vir, mas você e a tua casa perecerá o Senhor está dizendo para você se posicione quando está, escuta essas duras, novas, quando ela escuta essas palavras tão fortes que Mardokeu falou para ela, foi como se fosse um despertar na mente dela, e ela disse, não, eu vou me levantar Deus está dizendo para você, se levante Ramã, darás, tu decanda, se erga eu conto com você para essa grande obra, diz o Senhor, ei, fui eu que te escolhi Esther, fui eu que te selecionei fui eu que te separei Ramã, darás, tu decanda, para algo grande nessa terra, ei, não é um decreto de Amã que vai te paralisar comece a se posicionar a partir de hoje, diz o Senhor, comece a se posicionar a partir de agora, diz o Senhor, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida, você não pode recuar, você não pode retroceder, e Esther ficou com tanto medo, que ela teve vontade de recuar, ela não queria ir até o rei ela ficou amedrontada, mas mesmo assim ela passou por cima do medo, ela passou por cima da incerteza e fez aquilo que Deus ordenou, a Bíblia diz que ela se prepara no jejum, ela e todo o povo se prepara na oração, e ali ela vai aleluia com a fé no Senhor, e Deus está dizendo para você, comece a se preparar comece a descer, comece a jejuar, comece a consagrar, comece a ler palavra, comece a orar, aleluia que você vai ver Deus movendo os céus e movendo terra, porque Deus trouxe pessoas aqui para te dizer, eu não te chamei para desistir, eu não te chamei para retrocesso eu te chamei para avançar, eu te chamei para fazer algo grande na tua vida ei, depois de toda essa humilhação existe uma grande honra que está chegando para Ramã, darás, tu decanda para tua vida ei, aleluia, havia um decreto decreto era de tristeza, era de morte era de dor, de sofrimento, mas a Bíblia diz que Deus mudou esse decreto o decreto de Ramã não pôde ser estendido, porque Deus quebrou o decreto dele, porque Deus ainda quebra o decreto do inimigo para te dar vitória o Senhor está dizendo para você, aleluia como eu fiz com a mão hoje como eu quebrei o decreto dele, aleluia através da minha palavra, hoje eu estou quebrando decretos hoje contra a tua vida mas para isso você precisa se posicionar Esté se posicionou Esté não deixou a dor do momento medo, porque eu tenho certeza, irmãos que veio um grande medo sobre a vida dela ela ficou com medo de perecer Rabá, tu decanda, porque ela não podia ir na prensa do rei porque ela queria ir, não ela tinha que, aleluia, ser chamada ela não foi convidada mas a Bíblia diz que ela se posiciona e ela vai mesmo com medo Deus está dizendo, vai mesmo com medo vai mesmo com medo Ramã, darás, tu decanda talvez está dizendo assim, isso é muito grande para eu me fazer Senhor, esse posicionamento é muito largo, eu estou com medo e Deus está dizendo para você vai mesmo com medo porque eu sou o Senhor que te honra vai por cima do jejum, da oração vai, aleluia coberto de oração, de jejum de renúncia que tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida é tempo de se levantar, Esté é tempo de se erguer porque Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e você agora não pode parar o Senhor está dizendo para você eu tenho algo grande para apresentar para a tua vida se posicione que Deus te abençoe Deus te abençoe